a galera continuando aqui se não vai jogar né é continuar a jogar eu ganhos lanjos call of juries embora esse que eu ia enfrentar o índio eu acho que a gente parece maliável dependendo do seu ponto de vista como aquelas novelas que te fazem para ser algo que você não é jack, não se comece em problemas não, ele está certo, eles tendem a exagerar eles exageraram sua parte em levando os Daltons? bem, eu estava lá no sangue, então eu vi o que aconteceu na primeira mão os Daltons foram lá novos antes, antes de tudo, eles foram lá no sangue robin' bancos e trains clear across o território até Cofferville, claro eu fui um dos cidadãos que tomou armado que dia, eu fiz o meu bem, eu fiz o meu bem, senhor nós todos fiz eu fiz o meu bem, senhor me chamam de caçador de recompensa o videogame tem essa interação, né quer dizer, hoje eu sou um fora da lei, né do velho oeste fora da lei, porque quem faz a lei sou eu porra, me amarro nas músicas desses jogos, cara muito foda você vai esconder na flauta eu não sei assobiar, galera só eu perdi a subiria bora, começa logo esse jogo eu quero jogar se eu quiser ver a história, eu vou lá no sangues vamo lá, vamo lá vamo lá ó corre-se perto de mim não, mano, que eu sou bravo, hein eu tô do velho vamo lá vamo lá eu vou pegar dois bancos no mesmo tempo dois bancos na mesma chacadinha olha, olha os detalhes da arma, mano deixa eu comer a bala aí, vou pegar essa arma rapidinho A história foi que o garoto de Dalton estava sempre falando sobre como ele não tinha ambições. Você não é ninguém perto do Jesse James, eu deveria dizer. Finalmente, o garoto levou seus irmãos para Copperville, apenas para o desgraçá-lo. Não, 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 não. Bem, os locais reconheceram que o Dalton estava fora. Antes de que eles pudessem sair, half da cidade pegou armas para defender suas propriedades. O primeiro erro foi pegar um trabalho em sua própria cidade. Os garotos cresceram em Copperville, e todo mundo sabia. Os policiais disseram que o time-loque no seguro não ia abrir até 19h30. Isso deu o tempo aos locais para preparar uma ambição para essas pessoas. Estou esquecendo isso, né? Clima de velho ar. Clima de velho ar. Porra, tá escrito. Que se a이나 de velho, porra. Que se a efeito do o mercado pegou, porra? Que se a gente vai abrir até 19h30 em 2000. Que se a uma é a gente vai beijar. Que se a etapa do direito. Tem uma vez que a gente vai adulterar. Vamos lá, getcha! Mas que eu vou fazer uma vez que eu vou fazer esse crime-loque. Eu acho alguma coisa secreta. Caralho, na moral, eu vou te dar uma... Ó, bem bacana. Parece que o cenário é gigante. O quê? Oh! Hã? Ah, não entendi o que aconteceu. Cadê a minha arma? Ué. Fala aí, velho. O que tá rolando? Ué. Ah, tá. É aqui. Bora, né? Fazer o quê? Papai chegou! Ei, nós temos um héroe. Coloquei algumas caixas dentro da caixada. Ele tirou a fila! e aí vocês vão vir já matei money nossa estraga az deu caro o pacco pra pegar aqui alguma coisa pra pegar aqui fica pra pegar na hora que eu passei apareceu o quadrado apertar a quanto de arma tem agora sim porra e aí não consigo lugar nenhum não sério e aí você sabe que eu sou galáctico não estou ligado e aí e aí come there's more to it than that I read all about that day so I know for a fact that it went down very differently first of all it was high noon a posse of US deputy marshals were on the rooftop across the street get ready boys they're gonna make a move the law men have been tracking the Dalton's for months now they finally had a dead to rise among them was a bounty hunter feared by many a law-breaker this man had no intention of letting the Dalton slip away the marshals tried to get the Dalton's to surrender they'll give up the ventral you just gotta wake the son of the bitches out this bounty hunter knew that the brothers were far too proud to ever lay down their guns he went in there alone confront those criminals caralho de quero botar a escada ali nho one of the marshals shouted where you going are you crazy hey what do you think you're going dumbass that rifle's mine but he paid him no mine he saw a way to get around to the back of the bank then he figured out how to hit the Dalton's from a direction they weren't expecting from above fortunately a water tower was right there remember um pouco de farcói agora subendo aquela bosta daquelas torre laughing at danger as he did brave men like him who risked their lives to tame this wild country um sério bora bora e 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 caralho mano sou foda de marman 3 had shot seguido m e Jim Booth e Davy Crockett morreram defendendo a arma. Eu quero essa porra dessa arma não, mano. Onde é minha arma, viado de bosta? Ué? Minha arma sumiu, velho. Ah, tá aqui. Minha arma bugou. Que merda. Eu vou pra onde agora? Estourei os caras aqui, deve ser aqui. É isso, Silas Green? Brother, eu vou te matar. Minha arma não é esse, velho. Não precisa de ajuda. Não precisa de ajuda. Eu não acredito que você continua perdendo. Isso é rápido. Não precisa de ajuda. Eu vou te atacar morto. Vem lá, matem ele. Nós temos que fazer tudo. Nível 10. É, você sabe que você não pode me matar. Você não vai me matar, garoto. Por lá! Porra, que mentira, velho. Vai se ferrar, mano. Porra, que causada. Tipo assim, o cara apareceu. Eu poderia ter atirado nele. Tá vendo, cara? O que é isso? É isso. É isso. Quando a mano a mano, tu se vira... Merda. O lixo. Porra. Tem uma... O revolver tá piscando em amarelo. Não tem mais nada nesse jogo, não. Tem uma... É a plana em amarelo. Porra, o que? Não liga em seu plano. Ele chegou a ser victorioso, derrubando esses inimigos doggos. O nome dele era Silas Greaves, e quando o Dust finalmente se tornou, ele era o último homem Desculpa, filho, mas isso não foi o jeito que aconteceu Foi na tarde da noite, não na tarde da noite O nome dele estava ficando seguro, e todos foram preparados para cair fora Eu estava tarde para a partida, e Coffeyville já estava em braços Esses deputados patéticos que se tornam a banca, estavam caindo como flores Porra! Caraca! O líder Eu estava atrapalhando esses Jokers por meses, esperando para eles fazer algo recluso Caraca! E, finalmente, eles fizeram Esses pachados estupidos decidiram roubar duas bolsas Na mesma hora e na mesma cidade onde todo mundo conhecia Mas eles ainda tinham amigos em Coffeyville Porra! Porra! Caraca! Ah, porra, tá de sacanagem, velho. Ah, mano, eu ia tirar no chefe, fi. Eles estavam vindo para mim de todas as direções. Eu acabei de ver o que os Dalton estão correndo com o dinheiro e não queria perder. O problema foi que eles sabiam a cidade melhor do que eu tinha. E ao finalizar, eu me encontrei no meio de uma outra peça. Ele não tinha de ver com isso. Os dois filhos foram feitos em alguém? Eles eram irmãos de Dalton. Eles estavam atrapando para os Browns, que estavam atrapando para os Daltons. Que não era uma surpresa, porque as duas famílias foram feitos. E, como os Joneses estão relacionados com os Browns, eles foram atrapando para os Smiths, pôr os Heimhoffers, com a sua filha recentemente casada com o Smith. Bem, as bolhas estavam voando de qualquer maneira, enquanto todos os velhos fúgios em Kansas caíram fogo de uma vez. Havia um monte de pessoas de cofílulas em Coffeyville assim. Mas é só o jeito que a vida acontece, às vezes. A coisa acontece. O que é isso? Vocês não vão me facilitar, né? Vocês querem sair... Vocês querem sair da pior maneira, né? Eu vou humilhar vocês de qualquer forma mesmo, mas... É sério isso? Que eu fiquei preso aqui no cenário? Jura? Ah, tá. Meninas! Eu acho que o cara quebrou o pescoço, hein? Pela posição da cabeça. Ladies! Acabou? Alguém mais se escondendo aí? Saia com a mão pra... Oro, no armário, não? Não, não tem não. Ué? Não tem mais ninguém? No armário... Opa! Ué? Cadê os caras? Acabou. Ah, correu pra montanhas, eu desgraçado de merda. Os garotos de Dalton sabiam que eu nunca me derrubar. Esses Daltons não eram os mais caros no canto, mas eles sempre estão juntos. Eles colocaram uma caixa para me desligar e permitem ao menos dois deles escapar. O terceiro irmão ficou atrás de planejamento, só para que essa caixa deles não funcionasse. Foi Emmett, o jovem. E ele decidiu manter a sua terra e me derrubar. Eu não tenho medo de você, Silas Greaves. Isso é onde isso endere para você? Ele foi determinado de proteger seus irmãos. Eu entendi como ele sentiu. Me levar, tudo por sua filha, não foi exatamente uma receita para uma longa vida. Você está pronto para uma peça com um golpe de braço? Agora você está em casa. Eu estou morto! Eu estou muito preocupado. Você vai ter que fazer melhor do que eu. Eu vou te cortar em dois. Eu vou te gritar. Eu vou te gritar. O que eu fiz é o que eu fiz é o que eu fiz é o que eu fiz. O que eu fiz é o que você fez com o meu cofre do meu cofre do meu. E você não tem um bom dia. Você disse que eu tinha que ter que ter 23 vezes. a arma favorita fecho recompensa one shot one kill headshot galerinha fechando por aqui dessa vez eu peguei toda viu nos vemos no próximo vídeo não esqueça de avaliar o vídeo maico porque que eu tenho que avaliar para me saber se estão gostando vocês vão comentar né que lógico não esquece de vocês belezinha deixa aquele like aí tamo junto compartilhe com os amigos para ajudar no crescimento do canal se você gosta do conteúdo do canal comenta também dá o like comenta faz parte belezinha forte abraço a todos até vou ali e volto com o próximo vídeo todo junto e misturado fui